Música Nas montas de serestas, nas noites de lua, Os jovens namorados aos pais na rua, Já não se dança mais estas falsas tão lindas. A falta que nos faz desde tranças e findas, Revocação divina da lira sonora, O mar e da saudade nascemos agora. E saudade da retreta, Mesquadinhos, bengalos e palhetas, Dos gordinhos e sem ré, Nas marandas e dos coroés. Ai, 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 ai A falta que nos faz de lembranças infindas, é com ação divina da vida sonora. O bairro da saudade nascemos agora, e saudade da resenha, Dois partidos, tem pra lá em palestra, dos bondidos e sem pé, das barandas e dos coronéis. A falta que nos faz de lembranças infindas, é com ação divina da vida sonora.